E aí galera, beleza? NCGAMES na área trazendo mais uma jogatina pra vocês com Bombapete by Ricardo e Joy League 2018, ok? Vamos aí com a partida de número 17, campeonato brasileiro, a última partida aí do primeiro turno, beleza? Contra o Grêmio, o time aí que eu tava esperando pra jogar há muito tempo, desde o começo aí, o time veio, vinha liderando aí, né? A tabela aí caiu de rendimento nas três últimas partidas aí do campeonato, então é um jogo decisivo pra mim e pra galera aí que tá acompanhando a série, que tá ligada. E a gente tem ganho de qualquer jeito, galera do Grêmio, que a gente deu uma vacilada muito grande aí contra o Atlético Paranaense. Mas escalei o time todo errado, escalei o time reserva, mano, confiei demais, só porque o time é o vice-lanterna e acabei me dando mal, quase que perdia o jogo. Mas vamos nessa, galera, sem mais delongas. Antes de partir pro jogo, vamos aqui, vou dar uma olhada aqui na transferência, porque aqui o nosso time tá, o salário tá muito alto, mano, do time. Ele tá gastando muito com o time, vamos colocar alguns jogadores que não servem mais pra um time na lista de dispensa, ok? Bom, aqui a gente já tá com os jogadores que a gente tem na equipe, vou colocar os jogadores que não servem mais. Como um exemplo, o Júlio César não já se aposentou, então ele não faz mais parte do Flamengo. Vamos colocar na lista de dispensa. E o outro, vamos ver aqui, e o outro vai ser o Lincoln. Também não tá servindo muito a nossa equipe, vou colocar ele na lista de transferência, ok. Sem mais delongas, galera, vamos partir para o jogo. Aqui vamos jogar fora de casa, vamos jogar com o uniforme branco. E vai rolar a bola, o jogo mais esperado do campeonato, galera, da nossa série aí. Vamos nessa, olha o Glemming, já veio pro ataque aqui, tocando a bola no seu campo defensivo. Chegou, chegando aqui, Everton 2 recebeu, opa, levou um carrinho ali, mas juiz disse que não foi nada. Perdeu o Vinícius Júnior, olha o time do Grêmio chegando, Davi Luiz vai em cima, apertou, apertou o ganho da Davi Luiz. Jagueiraço, olha, roubada de bola do Grêmio, o Diego Alves foi nela. Escanteio aí pro Grêmio, vem Michael na cobrança, lançou pra frente, Davi Luiz de primeiro pau, joga pra escanteio de novo. Aí com mais uma vez na cobrança, ele tá aqui vai do time do Grêmio, Davi Luiz de novo, soberano, sobe. Chegou o Gustavo, Lucas Foqueta, Gustavo Coelho aí, vai lá, Everton Ribeiro recebeu. Tocou pra Henrique Dourado, Henrique Dourado, olha a peça. Vira e tem Vinícius Júnior, que lançamento magnífico. Vendecendo o Vinícius Júnior aqui na ponta esquerda, deu uma jogada pra lá, pra cá, Renê recebeu. Tocou pra Everton Ribeiro de primeira. Gustavo Coelho aí, zola a bola. Renê recebeu. Olha, tem a opção, tem Renê, Renê pra Vinícius Júnior de novo. Vai fuzilar pro gol Vinícius Júnior. Tem cobrança de escanteio aqui pro Flamengo, Diego na cobrança. Lançou pra Everton Ribeiro de primeira, olha a cabeçada pra fora. Patrick Machado, tá bem descendo aqui. Patrick Machado, voltou pra trás. Olha aí, opa, Gustavo Coelho chegou por baixo. Olha, Harry, cabeçou pra lateral, cobrança aí feita. Opa, Gustavo, Lucas Paqueta tentou ali, quase que conseguiu. Gustavo Coelho na marcação. Olha o Grêmio chegando, olha que bora, que vacilo. Gol do Grêmio, Léo Gomes. O Grêmio fez o que quis ali na zaga do Flamengo. A zaga toda aberta, nenhuma marcação. Léo Gomes sozinho, só deu um totozinho pra enganar o Diego Alves. Sem chance, mano, pro goleiro. Começa o Flamengo no prejuízo. Grêmio tem um, Flamengo tem zero. Flamengo com um péssimo resultado. Já vem descendo aqui, Everton Ribeiro. Tocou pra Vinícius Júnior aqui, recebeu. Tocou pra Vinícius Júnior de novo. Opa, Vinícius Júnior ia tentar o lançamento, foi interceptado. Luiz Henrique recebeu sozinho. No meio de três, vai passar por Davi Luiz. Davi Luiz, subindo, foi nela, recebeu, ganhou. Já vem Cícero, olha a boa roubada de bola do Cícero. O Grêmio vem pra cima, opa, saiu com bola de tudo. Falta pra cobrar o Grêmio aí, chutou. Pra cima, Hebe chegou na cabeçada. Na sobra, de bola com o Grêmio. Grêmio no ataque, pressão do Grêmio. Olha, Hebe subiu, loucaça pra acreditar também. Na sobra tem Hebe. Hebe já viu, Everton Ribeiro que lançou e recebeu e saiu com bola de tudo. Descendo pela ponta direita, Everton Ribeiro. Olha só, essa bola lançou pra... Henrique Dourado, chegou atrasado. Gustavo Cuila fez que ia, mas desistiu da jogada. Mas esse que até ele para o Flamengo, René. Lançou a bola com a Diego. Acabeçou mal. Henrique Dourado, olha aí, Everton Ribeiro sozinho. Recebeu, Everton Ribeiro. Puxou pra trás, tentou a gracinha, acaba perdendo a bola. E a torcida vai ao delírio aí. Xinga muito, Everton Ribeiro. Pra Patrinho Machado, olha. Patrinho Machado tem André, recebeu. Dominou na cabeça. Luiz Henrique recebeu. Vem descendo. Davi Luiz na sobra. Lucas Paquetá deu um carrinho pra interceptar. Ganhou e conseguiu. Léo Duarte na sobra, tentou pra Everton Ribeiro. Já vem descendo aqui na ponta direita. Vem descendo com velocidade. O árbitro deu três minutos de acréscimo. Vai acabar com o meio tempo. Puxou pra trás, Everton Ribeiro. Tentou. Henrique Dourado de primeira. Explode na zaga, Menício Júnior. Gol. Laço. E o Flamengo empata o jogo no acréscimo do primeiro tempo. Gol de Vinícius Júnior. Gol do garoto. Começa do Flamengo. Olha lá a sobra. Henrique Dourado se embolou ali com o goleiro. Levou a queda na sobra. O menino Diogo do Flamengo. Marca para o Flamengo, galera. Gostava com ele. A marcação. André já vai receber. Opa. René chega por baixo. Gostava e ganha a bola. E acaba o primeiro tempo. E aí, galera. Vamos olhar os resultados. Na partida aqui está os resultados. Os jogos que já foram jogados. E os jogos que estão rolando aí, simultaneamente. Olha aí. O Bayern ganhou do Chapecoense. De dois a um. O Sporting City perdeu para o Fluminense. E o Fluminense aí, com essa vitória, já chega na cola do Flamengo. O Internacional zero. Atleta do Paralense zero. O Vasco da Gama acaba perdendo do Cruzeiro por três a um. E os jogos que estão rolando simultaneamente. São Paulo está perdendo do Cruzeiro por dois a zero. Ceará. Perdendo do Botafogo. Dois a um. O Atlético Mineiro em vitória. Estão empatando. Palmeiras. Dois. Santos. Um. Vamos para o segundo tempo, galera. Vai rolar a bola no segundo tempo. Rolou. Papito e Ruiz. Já recebeu o Davi Luiz. Davi Luiz e Everton Ribeiro. O Flamengo vem todo para cima agora. Sabe que esse resultado está sendo... Essa é o meu pai aqui. Nunca se vai tentar. Em cima. Puxou o René. Olha o Vêmio chegando aqui. Vacelo Gustavo Coelho. Que carrinho, minha nossa senhora. Olha o que não foi pênalti. Se safa o Flamengo aí. De um pênalti mal marcado pelo juiz. Ninguém sabe se foi na bola ou foi na canela do jogador. Mas aí ainda bem para o Flamengo. Vem descendo. Vinícius Júnior foi interceptado. Vinícius Júnior. Vem partindo aqui. Olha a melhor opção de jogada. Quem é, Vitor Ribeiro? Deu um totózinho. Deixou passar a bola. Puxou. Chutou por gol. Isolou a bola. Tentou chutar ali. Perdeu a bola. Vem o Grêmio descendo. Olha o ataque frenético do Grêmio. De primeira. Diego Alves. Defezaça. Chegou para o René. René já viu o Vinícius Júnior descendo. Mais uma jogada com ele. Na ponta esquerda. Vinícius Júnior. Vem descendo. Vai tocar essa bola. Não tocou. Saiu com bola e tudo. Brasso lateral. Foi cobrada. Vinícius Júnior. Recebeu. Tocou para o René. René já vem descendo. Tocou. Puxou atrás. Quase que perdeu essa bola. René. Olha o René. Coelha. Tocou para o Henrique Dourado. Mas perdeu. Olha o Grêmio chegando. Olha o Grêmio descendo. Lemura. Ex-Flamengo. Grande lateral. Lemura já vem descendo na ponta esquerda. Puxou para trás. Tocou para Cícero. Vai ter mudança no time do Flamengo. Sai Henrique Dourado para a entrada. Felipe Fizeu. E entra Giovânio. Aí o Diego recebeu. Olha. Boa. Pegada de bola. Chutou para o gol. O Diego. Passa tirando tinta da trave essa bola. Olha ali. Boa roubada de bola do Diego. Chutou para o gol. Michael. Felipe Fizeu rouba a bola. Felipe Fizeu vem descendo na ponta esquerda. Na ponta esquerda. Puxou para trás. Vinícius Júnior. Esticou demais. Mas ganhou. Vai bater para o gol Vinícius Júnior. Tentou. É o evento Ribeiro. Na sobra. Vai fazer o que? Puxou para trás. Puxou. Vinícius. Que defesação. Olha a roubada de bola. Meu Deus do céu. Que um deixadeira ali. É o evento Ribeiro já pega. Na ponta direita. Vem descendo. Puxou para trás. Puxou para trás de novo. Não tem a melhor jogada. E falta. Olha lá. A plaquinha já subiu. Dois minutos de aquecimento. Pode ser o último ataque do Flamengo. Uma mudança aí do time do Flamengo. Sai Léo Duarte entre a Miguel Trauco. Vamos ver o que vai sair nessa jogada. Pode ser a última jogada aí. Último lance. Partiu o Diego. Vinícius. O Felipe Viseu tentou ali. Mas não conseguiu. Vene. Puxou para trás. Tentou para o Diego de novo. Vai chutar para o Diego. Paulo Vítor Soberano. Agarra e segura a bola. Olha o time dele me saindo. Vai acabar o jogo com o seu juiz. Grande jogaço aí de bola, galera. Mas acaba empate. Um a um. O jogo mais esperado do campeonato aí. Nenhum nem outro. Um pontinho para cada time. E assim, galera, ficou a classificação do campeonato. Flamengo com 41 pontos. Logo atrás vem Fluminense com 40 pontos. Um pontinho aí de vantagem. Flamengo para o Fluminense. E o Grêmio aí. Em terceiro com 36 pontos. Quem curtiu no Grêmio um pouquinho foi o Palmeiras com 31. Ainda tem chances aí de tomar o terceiro lugar do Grêmio. Só lembrando pra vocês que essa aí foi a última partida aí. No primeiro turno. Vai começar o primeiro turno. Beleza? No próximo vídeo contra a equipe do Botafogo. Então, galera. Quem gostou do vídeo, beleza? Eu vou agradecendo aqui imensamente. A gente ficou comigo até aqui. E... Vocês já sabem. Vamos ter o próximo encontro aí contra a equipe do Botafogo. Pelo começo aí do segundo turno do campeonato brasileiro. Vamos ver se a gente consegue ser campeão do campeonato. Ok? Só lembrando pra vocês que a gente já está nas semifinais da Copa do Brasil também. Justamente contra o Grêmio. Então vai se prender aí os próximos jogos da nossa série. Ok? Então, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. E fui!